Salve a todos! Saudações a todos! Como a maioria de vocês sabem, no último ano, 2017, marcou o 25º aniversário do League Mint internacional. Neste quarto de século, nós, como maçã, crescemos muito, fundamos cinco centros de retiro proeminentes, estamos agora oferecendo ensinamentos em mais de 20 linguagens diferentes, tem muita coisa acontecendo e tem muito mais trabalho ainda a ser feito. Em 2018, terá marcado nossos esforços para transformar dramaticamente como nós fazemos os ensinamentos disponíveis e como fazemos oferecimentos online, não só por meio do site, mas também por meio das redes da mídia social, cursos e mais. Para entender como mais nós podemos servi-lo melhor e uns aos outros, nós vamos, hoje à noite, colocar uma pesquisa em 12 línguas diferentes. O que nós vamos perguntar é a sua experiência como usuário usando os recursos do League Mint. Com que frequência você usa? O que você gosta? O que você não gosta? O que está faltando? Uma vez que essas pesquisas estejam completas, nós vamos, então, montar um grupo especial, um grupo focado em estratégia online, desenvolvimento. Eles vão olhar todas as respostas, irão publicar os resultados e nos vamos explicar o que nós avaliamos e aí vamos começar a trabalhar nas melhorias para fazer ao redor do mundo. É muito importante que cada pessoa possa realmente preencher e nos ajudar para que nós possamos nos entender como comunidade o que nós precisamos. Nós não vamos poder fornecer o que você precisa, a não ser que nós possamos ouvi-lo. Nós colocamos em 12 idiomas, então, espero que um deles seja seu. É muito curto, vai demorar menos de 12 minutos para preencher. E é muito importante para que nossos desenvolvedores possam ouvir de vocês para que nós possamos realmente fazer os oferecimentos para a comunidade. Obrigado, então, como o Rinpoche sempre diz, me ajude e nos ajude. Nesse caso, nos ajude a te ajudar. Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau. Tchau.